Fala galera, Marcos da área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Leste. Bom galera, hoje eu vou mostrar pra vocês o melhor início do servidor, galera. É isso mesmo, bem quando a sorte tá do lado do alfa, né galera? Tô resgatando aqui já o meu patrocínio, né galera? Resgatando o meu machado de pedra, o cutelinho e também a vida extra, né trope? Que você ganha ali comprando esse patrocínio, tá bom? Bom, eu tenho um famoso top, né galera? Como eu sempre falo pra vocês. Então eu já vou dar uma organizadinha aqui na minha bag, né? A mochilinha. Bom galera, eu nasci aqui perto da abandoneia de trope. Então quando eu nasço perto da sala de cartão assim, eu sei que eu vou ser o primeiro a fazer. Então eu já venho correndo pra fazer, tá trope? A sorte é que o cartão eu não sei que eu vou conseguir pegar. Dificilmente, galera, alguém consegue nascer do lado assim, né? Por isso que chega no início do servidor, galera, o primeiro que inicia no servidor, no primeiro dia a galera fica dando liberação, trope? Tentando nascer perto da sala de cartão, tá? Só que tem o azar, galera, quando você fica dando liberação, você demora... Às vezes demora um minuto pra conseguir nascer do lado da sala de cartão. E quando você chega lá já tá feito, faz tempo, né? Porque tem gente que tem sorte, galera. Já nasce, ou não entra no jogo, já nasce do lado da sala de cartão. Assim como aconteceu comigo aqui agora, tá? Então isso aí é uma coisa muito rara de acontecer, trope? Muito rara mesmo. O melhor lugar, galera, que tem pra você nascer perto da sala de cartão é lá em Harbo, né? Mesmo que você não tenha máscara, trope, em Harbo é o melhor. Ó, tem um platinho ali já, ó, tá vendo? Um segundo que eu demoro aqui, já tinha alguém aqui já, trope. Ó, caí, acabei caindo aqui, galera. Vou lá no outro, nesse outro treco redondo aqui. Vou tentar pegar uma resistência que eu não achei ainda, né? Depois eu tento matar esse platinho aqui. Tem um negócio de mergulho aqui que eu não vou usar. É, porque Harbo, galera. Harbo tem várias e várias caixas, galera. Você não precisa fazer cartão lá pra você conseguir pegar loot. A gente tá lá, tem duas caixas de arma em cima dos containers. E também tem várias caixas, galera, que mesmo você nascendo lá sem máscara, você vai conseguir uma máscara lá de qualquer forma, tá? Ó, o platinho já me viu, veio aqui atrás de mim, ó. Ela vai tomar o famoso. Vem, platinho, vem cá. Briga de tramontina? Ah, chamou pra briga, trope, aí, ó. Platinho chamou o off pra briga, então vem, tome. Tome no ar. Tome. Acertei na cabeça, na cabeça invisível dele. Tome, tomou 38, 88 não tomou, né? Mas você morre, platinho de bosta. Vem aqui, vem. Tome, morreu. Não morreu, 56. Vamos lá e morrer igual a bosta. Que respeitável, tá bem? Meu Deus do céu, não tem nada no mochilo, olha aí, ó. A caixa que ele pegou lá, veio, cinco peças. Isso aqui é azar de platinho, coitado. Galera, foi o seguinte, não vou nem olhar se tem coisa ali na sala que eu sei que tem. Vou tentar achar uma resistência aqui, galera. O resistor, né, o cabo resistivo, o mais rápido possível, trope. Se não vai acabar chegando um azarado ali, vai ter a resistência. Só que pra ele não vai ter o cartão, né? Então vai dar meio que na mesma, né, trope. O problema é se o utilizar, vai acabar me matando, né, trope. Pegar meu cartão. Nossa senhora, o chaste de carro. Nossa senhora, o chaste de carro. Meu amigo, eu ia começar a raidar no início do servidor já com o carro, galera. Poxa, ele tá meio lagado. Eita, nós. Que legal é esse, platinho? Vem, tomou 80. Nossa senhora, tomou 80 na testa. Agora eu tô de peitoral de osso, né, trope. Então já me ajuda um pouquinho no bastão. Ainda mais que ele tá de bastão, não tá nem de cutelo, né? Fica parado aí, platinho, senão eu não vou te acertar, não. Fica. Para aí, para aí, platinho. Se fosse um facão, platinho, se eu já tinha morrido faz tempo. Tome, tome. Tome na cabeça, se eu morrer com a bosta. Atire de respeito, Alfa, bem. Cadê o loot? Quero loot. Resistência, resistência. Cadê a resistência? Não tem, platinho desgraçado. Olha o outro platinho aqui correndo. Onde você vai, Bichinosa? Vem. Tome. Tomou na cabeça do arco. Olha. Nossa, se tivesse facão ali agora, tinha que matar dele. Olha o loot. Tem bugalho na fundação, se eu morrer com a bosta. Atire de respeito, Alfa, bem. Olha, tem loot. Ah, bomba óleo. Resistor. Boa, galera. Vamos fazer o cartão. Acelera, bem. Acelera. Opa, deixei a pedra pra trás que eu vou precisar. Servidor padrão. Aqui, peguei. Beleza. Acelera, bem. Agora, acelera. Olha o outro platinho ali, galera. Só esperando, ó. Só esperando alguém entrar dentro da sala pra abrir a sala pra poder ele entrar. Já vai tomar o famoso. Ih, tome. Nossa, só uma no meio da testa. Platinho, respeitável, bem. Só num headshot do platinose, coitado. Toma, morreu igual bosta. Ah, só tem madeira. Bom, galera, já vou separar aqui. Eu tenho com 40. Vou deixar 20 só na mochila. Vou dropar no chão, depois eu pego. Porque se chega lá, galera, se você ficar... É, o tempo que você demora ali pra poder você escolher a quantidade de resistor que você quer colocar. Tem o guardinha que fica aqui, né, tropa? Aquele, o zumbi. Ele vem aqui e acaba te matando, né, galera? Se ele tiver com o bastão, ele acaba... Você tá dando sorte, né? Não morre. Mas se ele tiver com um cutelo ou um facão, galera, você já morre na primeira. E aí te segue até longe, né? E a vez que você demora ali, aí você começa a apavorar que tá tomando dano, aí você não consegue tirar a resistência e nem colocar a resistência, né, tropa? Pesar que agora ali, não sei o que aconteceu, porque ele não corre atrás de mim. Ó, já peguei um cutelo novo. Eu não vou precisar usar o meu. E nem usar o bastão também, né? Já peguei um cartãozinho azul, né, galera? Já começamos o servidor aí, insano, bem. Do lado da sala de cartão, já pegamos o cartão azul. Só que eu não vou fazer cartão azul agora não, galera. Porque não tem sala roxa ainda, né? Depois de duas horas. Bom, galera. Eu nasci aqui. Vim farmando aqui até perto da Bill. Como eu tenho uma máscara, então eu vou entrar aqui, né, galera? Normalmente ninguém veio aqui também. Como tá no início do servidor, galera. A Bill é o pior... É o lugar que geralmente ninguém vem, né, galera? No início do servidor. Eu tô com 157 peças só. Essa Bill aqui, galera, você tem que entrar lá dentro, né, tropa? Então se você vir aqui sem máscara, você vai acabar morrendo de qualquer forma. Então é muito difícil você encontrar alguém aqui já no início do servidor, tá, tropa? A galera geralmente vai lá em Harbo, vai em Bomb Shield, aqueles lugares pra lá, galera. Porque lá tem várias saias de cartões. Tudo uma pertinho da outra, né? Tem um cartão verde aqui, ó. Deixa eu colocar logo esse boot aqui. Ó, médiquinho, senão ele vai querer fazer um exame no Alpha. E o Alpha tá bem bonitinho, né? Bem, o Alpha não precisa de exame. Aqui, tá feliz do exame. O doutor Dedococco tá ali prontinho pra fazer o exame no C-Platinose. Bom, já coloquei a resistência ali, né, tropa? Acelera, acelera. Toma, acho que tem um cartão azul aqui. Boa, mais um cartão azul, galera. Dois cartãozinhos azuis já. Bora, acelera, velho. Toma, boot safado. Olha, me deu a intenção usar aqui. Acho que ela me aplicou um vírus aqui, tropa. Já era, agora o Alpha morre. Toma, toma. Morre logo. A gente se acerta uma nicada. Isso fica tudo bugado, esses boot ali. Esses, é... Esses médicos aqui, tropa. Nossa, eu tenho que matar uns fazer missão. Ah, eu vou fazer missão. Depois eu compro uns negocinhos pra trocar por fazer missão, né? Bem melhor que esse cara aí fazer missão. Platina, já gastou dinheiro no last hoje, Platinovski. Seu jogo não entra mais, Platina. É complicado, né, tropa? Infelizmente, tá cada dia pior. Bom, galera, eu vou fazer minha base aqui em frente à Bill, tá? Só que eu vou ir daqui lá na 3-zone ainda farmando. Eu pensei em fazer um jarvãozinho aqui em frente. Nossa, caixa de arma aqui, ó. Como é que tem uma usa? Ô, azar, viu? Nossa, nem pra ter uma usa, tropa. Poxa vida. Aqui tem outra caixa de arma também, ó. Aqui, ó. Bem, boa. Ó, refinador de óleo. Meu amigo. Ah, não, galera. Melhor início de servidor do mundo. Não tem, galera. Não tem, não tem. Só não tem arma, né? Pelo amor de Deus. Ó, outra caixa de arma. Essa aqui eu não tinha visto, não. Poxa, 3 caixas de arma. Nenhuma veio arma. É caixa de fantasma, né? Porque... Quer dizer, caixa de arma invisível, né? Porque você... Se tem arma ali dentro, é invisível. Porque eu não vi nenhuma. A mesma coisa que eu tenho uma pistolinha aqui, né? Nem pra matar os platos. Os platos novos. Que é pra assustar, né? Aproveitar e triturar essas coisas aqui, já, tropa. Bom, galera. Agora eu acho que eu vou lá na trade zone, tropa. Triturar um pouco. É, vou farmando aqui lá na trade zone. E de lá eu trituro as coisas. E aí eu volto pra cá pra fazer minha base aqui em frente à Bill, tá? A outra conta minha, galera. Tá ali em frente à Bill. Já tá farmando, tá, tropa. Por isso que eu não posso fazer base lá agora? Porque se não chama atenção... Mesmo que eu faça só um quadradinho, só pra guardar as coisas. Mas chama atenção de quem tá indo na Bill. E aí os caras vão lá pra poder olhar, né, galera. Se tem baú dentro dessas coisas. E acaba achando a minha outra conta farmando automático, né? E acaba pegando meu luxo, né, tropa. Enquanto eu farmo... Enquanto eu farmo peça nessa aqui... Isso, pra cima aqui, meu Deus. Enquanto eu farmo peça nessa daqui... A outra fica farmando minério, galera. Depois eu vou lá e faço as formas. Coloca... Ah, tá sem máscara, tropa, ó. Tentando pegar no... Chegar no lugar que não pega radiação. Vai morrer, Pratinovski. Já era. Seu luxo é meu, bem. Isso, vai pra fora, vai. Tome. Tomou 43. Tá com roupa de osso. Tomou mais 5. Nossa, essa pistola é muito horrível. Essa pistola é ruim, viu? Meu senhor da glória. Onde você tá indo, Pratinovski? Você vai morrer, Pratino. Não adianta, você não tem máscara. Ah, ele vai comprar máscara. Não é possível. Será que alguém já comprou? Comprou a moto? Ah, a moto ele não vai colocar no chão, não. Se ele colocar, eu quebro a moto dele. Combustível ele não pode colocar. Se ele colocar, eu pego. Ah, comprou a máscara, tropa. Poxa vida, que patinho desgraçado. Bom, galera. Aqui aconteceu uma coisa inusitada. Tropa Plastinosa mandou mensagem pro Alfa, né? Falando que ia ficar aqui, que ele tinha todo o tempo do mundo. Só que pro azar dele, né? Bem, o Alfa também tem todo o tempo do mundo. Bom, tropa. Agora foi a hora que a coisa inusitada aconteceu, bem. Então, o que que a minha outra conta, né, galera? Eu tava trazendo ela aqui pra poder triturar umas coisas que eu tava com ela farmando rua enquanto eu tava aqui cuidando do Platina, tropa. Então, eu não tava perdendo tempo, né? Só o Platina que tava perdendo tempo. Aqui ele falando pra mim que ele tinha todo o tempo do mundo. E aí eu falei pra ele, não se preocupe. Você que tá perdendo tempo. Eu tô farmando a minha outra conta normalmente, né? Meu jogo continua normal. E aí, galera. Eu vim aqui pra essa outra conta, pra poder triturar as coisas. E o Platina acabou doando o loot que ele tinha pra essa outra conta minha. Achando que era algum outro player, tropa. Ele não sacou que era a minha outra conta, né, né? Ele fez isso porque ele já sabia que eu ia matar ele. E aí ele pensou, velho, ele vai me matar, não vai pegar loot nenhum, né? E agora eu tô tendo aqui o prazer, galera, de avisar ele. Obrigado pelo loot, né? Que eu tô com a minha outra conta e você doou o loot pra mim. Deu na mesma. Então, de qualquer forma, ele perdeu todo o tempo dele, bem. E como eu falei pra ele, né, galera? O Alpha sempre ganha, tropa. Então, não adianta, bem. Mexeu com o Alpha, você vai perder. Porque o Alpha sempre ganha. O Alpha nunca perde, bem. É por isso o nome Alpha, né, tropa. O Alpha tá no topo. Eu pensei em até nem falar pra ele, tropa, porque eu fiquei com dó, né? Mas fazer o quê? É a vida. Beleza, galera, já triturei todas as coisas aqui. Tô com 65 peças, ó. E agora vamos lá pra Bill. Vamos fazer a nossa base aí, então, tropa. Eu acho que eu vou usar meus modelos de base e pirâmide mesmo. Bom, enquanto isso eu vou usar a outra conta disca, né, galera? A outra conta tudo sem loot já, tá, tropa? Tem loot nenhum, só a máscara mesmo. Vou deixar ali na frente pra ver se tem alguém lá me esperando. Se não tiver ninguém, aí eu vou com essa outra conta, né? Bom, galera, esse início do servidor eu separei em duas partes, tá, tropa? Porque aconteceu muita coisa top, muita coisa legal. Então amanhã você tem a outra parte, beleza? Valeu e fui!